Alguns nomes de insectos. Este aqui, por exemplo. A abelha, não é? A abelha é a que dá o mel. Sim. E outra que é parecida, mas não faz mel. Pica muito. Pica muito. Essas chamamos as abelhas minosas. Que às vezes criam. Fazem ninho nas buracas das árvores. E são muito perigosas. São, são. Agora há tempos tive que chamar ali os bombeiros do Soito. E ali um... Tornei para a Câmara. Com o presidente da Junta. Tornei para a Câmara a trabalhar. Tornei para Esplera. Tenho um filho aqui que estava ali na caixa dos castanhos. De castanhos. Estava ali um ninho dessas abelhas grandes. Uma picada dessas abelhas, cuidado. Mandou logo para o hospital. São perigosas. Mandou logo para o hospital. E esta aqui? Esta é o... Não sei como é que chamamos para aí. Tu agora cá não faz vias muito quando eu era groto. Agora vês pouco disto. Beblinha. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode. Tem vários nomes mas... E outros que são... Como uns verminhos. Que alumeiam na noite. No verão. No verão? São João. E São João para frente. Tem as vezes nas pedrinhas... Nas pedras. Umas luzes. Não sei como é que chamam esse ursinho. Não sei como é que chamam esse ursinho. Não sei pronome. Esse ursinho. Esse ursinho. Esse ursinho. Esse ursinho. Esse ursinho. Esse ursinho. Já se vê por Cristo. O que nos viam mais era no... Quando a gente... Samhiava batata. Uhum. E qual o nome dele? Escarabella. 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 E outro que anda na erva ali? Pula. Pula. Gafanhoto. É o Gafanhoto. E este aqui? Este aqui é tudo. Este não é o Gafanhoto? Não, não. O Gafanhoto é aqui. Sim. Este é o Gafanhoto. Mas este? Não sei. Não é bella. Não. É outro... Aqui está muito grande. Na verdade, normalmente são assim. Não é tão grande. Não é uma mosca isso. É. É mosca. É mosca. É mosca. É. É mosca. Quando são assim grandes nos chamam nos lavareis. São muito perigosos para a carne. É... É isso que eu queria perguntar. São muito perigosos. Colocam o... E saem... As verminhas. Colocam a mordela, o ovo. E depois saem... Se a gente se cuida. Por exemplo, você mata um porco. Ou tem um bocado de carne. Pronto. Mata um bocado de carne. Pondura. Tem que estar muito bem fechada. A sobração. Mas aliás que seria... No local. Muito... Lá oveia esvadeira. Lá oixeia. E depois a posa. E pica-o. E... E a criar cada um símbolo. E estraga tudo. É, presta muito cuidado. Estraga tudo. Para estragar o oicido não há com isso. Ou um presunto ou qualquer outro. Não é? Sim, sim. E este aqui? Ah, este... É... Também conheço. Mas não sei como se chama isso. Tem as... Sim, sim. Há muitas. Andam muitas nos castanheiros. Quando... Quando faz calor. Uhum. E cantam. É... Quando faz um... Não é essa canta. A canta é outra. É essa. Ah, aqui canta é... A chicharra. É, pode ser. Que se chama o nome da filha. A chicharra. A chicharra. Tem que dizer mais grossa do que esta. Mais pequena, parece. Esta é diferente. É, já se é diferente. É, já se é diferente. Esta é a que mata... Mata o macho. Depois de... De... De cobrir samba. Ah, é? É... Esa que chamam de mantis. Outros chamam... Tenho por aqui. Louvadeus. No? Cavalo do Rei. No. Não. Não importa. É... E este? Ah, esse é o Caracol. E dois? São dois? Dois Caracol. Aham. 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 Estou a... Aham. Aham. Estou a... A bixa. Uma cobra. A cobra. Distinguem... Mas a cobra menosa, e a... A bixa, que chamamos bixa, a cabeça, a cabeça, muito, muito... Miodinha. I... Miodinha mesmo. É assim. Uham. A rabo fininho. E na cabeça, tem... Tem... Tem, assim... Uma... Uma... Uma coisa escura, como um ve. Mesa na ponta do... Da boca. Na cabeça, um ve. E essa aqui é a mesma menosa. Ah, esse é o Caracol? A bixa. A bixa. A bixa. A bixa. A pisar e ela pica logo. Aham. Precisamos cuidar. Uhum. E este aqui? Aham. E esse o sap. E outro que parecido? A rama. A rama. E antes de serrano, que anda no rio? Sim. São assim pequeninos. Como é que chama isso? Carangueiro. Aham. E... E... E quais... Quais são os pássaros mais... Mais correntes? Mais correntes aqui? Uhum. É o pardal. Uhum. Pode ser este, não? É. É. Um preto, que ele chama um estorrinho, ao meldo. Aham. E uns que vêm no verão? No verão... No verão... Tem... Chamamos-lhe... Andam aos bancos. Andam muitos juntos. Uhum. Ao rablo. Aham. E este aqui? Andorinha. Andorinha. E outro que é... Não é pássaro, mas voa também. E... Sai só na noite. É como um ratinho com asas. É, um pássaro tem asas? Tem asas. É como um pássaro? É como um pássaro, mas não é um pássaro. Não é um pássaro. É como um ratinho, é muito feio. É bom, é um morcego. É um morcego. Aham. E os pássaros colocam os ovos onde? Fazem ninho. Um ninho. Fazem ninho. Andam um... andam um tempo. As andorinhas eram uns beirados. Uhum. Com lama. Vão ali à beira do rio, onde haja... Donde haja água. A lama trazem e constrói um ninho. Nos beirados dos terra. Uhum. E ela sempre volta. E sempre volta. É verdade. E este aqui? Aí é de que eu conheço pouco. Mas o nome comum é cano. É. E o utilizam para a casa, por exemplo? Sim. Pronto. E este aqui é o seu parente selvagem? Ah, este é o... Calma. E há lobos aqui? Antes havia muitos. Dizia aos pastores que de vez em quando se agarrava as ovelhas, almancava... Onde havia muitos. Agora uma temporada ninguém falava em lobos. Agora parece que se queixou aí as pessoas. De vez em quando já mata ovelhas, já mata um cabra, mas isso pra mim deve ser de s'escrivadíos. Até dizem que a reserva aqui de Malcata que deitaram o... Não sei se vai dar certo. A reporvoar. A reporvoar. A reporvoar. Uhum. de fotografia. Mas ele como um gato comprido. Que também às vezes entra e mata as galinhas. Mata... Bebem do sangue e não comem. Cá aqui... Há um escuro que se chama Toilado. Também é de esteas e o... São assim compridos. Estes são os mais... Mais conhecidos aqui na nossa zona. E o outro? O outro se chama ali... Tem uma espécie aqui de branco. Eles se chamam... Papai... Papalba. 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 Ah, né? Você não conhecia esse nome? São assim filhinhas. Eles passam assim um branquinho. Uhum. Porquê... Aí só chegam a galinha, matam, bebe isso aqui... Nem comem. Não se embora. É curioso isso. Curioso. E o porco que é assim... Que mora no monte, que não é... Javalí. É Javalí. E os pequeninos? Tem um nome para eles? Não, é Javalí. É Javalí pequeno. Então isto já está. Vamos?